E aí, fale moleca, dia tudo, beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês uma boa informação pra gente comentar um pouquinho sobre essa atualização 3.4 do eFootball, tá rapaziada? Porque, enfim, essa atualização muito aguardada por muitas pessoas já tem data e vai ser muito antes do que todos nós imaginávamos. Então lembrando, rapaziada, é isso que o vídeo vai ser rápido, vai ser só pra trazer essa informação pra você. Já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, sem nenhuma informação sobre relacionada a eFootball 2025, né cara? Já que após essa atualização Creo, as forças já vão começar a ser voltadas para a versão 2025, que sairá em breve. UFL e EAFC 25 também. Então vamos que vamos, tá rapaziada? Pra não perder tempo, vamos falar sobre isso, sobre a atualização 3.4. O update 3.4, que é bem conhecido por ser aquele update grande, né cara? Aquele update maiorzão que a Konami vai trabalhar e vai trazer no eFootball. Só que, eu tinha trazido pra vocês nos últimos vídeos que provavelmente ela poderia chegar no dia 11, visando, é claro, que seria um conteúdo que chegaria junto a uma season. Porém, foi confirmado que ela vai chegar muito antes disso, tá rapaziada? Eu diria pra vocês que é essa semana já. Por quê? Porque num site da Konami lá diz que a season 5 se encerra no dia 11 e no dia 11 já chegaria a nova season. E é claro que a expectativa é que ela chegaria de fato com alguma season, né cara? Acompanhada de alguma nova season dentro do Dream Team. Só que aparentemente isso não vai acontecer. E foi confirmado que essa foi sim uma atualização, foi um update que era assim pra ter chegado já com a season 5, tá rapaziada? Inclusive, eles já tinham até planejado o trailer, alguns conteúdos, uma nota oficial pra liberar a season 5 e também esse update 3.4. Porém, deu alguma coisa errada que ninguém sabe ao certo o que foi, né? Que eles tiveram que adiar essa season. Essa season não, esse update, né cara? É novidade, né cara? Coisas dando errado pra Konami ter que adiar atualizações. E acabaram que eles só liberaram a season 5 mesmo. E foi uma season que realmente deixou a galera muito inconformada. Porque não teve trailer de conteúdo e conteúdo em si não teve nada. Porque pelo que vimos, o planejamento da Konami era liberar a season 5 junto a esse update 3.4. Porém, acabou não dando. E eles preferiram liberar apenas a season 5, tá rapaziada? Porém, não teremos que esperar até a season 6 pra essa atualização sair. E foi dito pela Konami, foi confirmado, que esse update 3.4 vai sair no próximo dia 21 de março, tá cara? No dia 21 de março, ou seja, já na próxima quinta-feira dessa semana, a Konami vai liberar o update 3.4. É um update muito aguardado, porque quem acompanha aqui os vídeos já sabe que eu já tenho comunicado a vocês já de algum tempo sobre ela. Porque vai ser sim, de fato, o maior update do eFootball 2024, que vai dar uma sobrevida ao jogo, né cara? Que vai dar uma sobrevida, que vai fazer o jogo durar mais algum tempo. Já que a galera tá muito insatisfeita com o jogo, né cara? Tá muito insatisfeita com o que ter se apresentado, principalmente após as últimas atualizações que o jogo não tem melhorado. Na real, na opinião de muitas pessoas, só tem regredido, né cara? E essa atualização, pelo menos, promete fazer todas essas modificações e essas alterações que todos nós estamos esperando. E é claro, só recapitulando aqui os conteúdos pra vocês que eu já tinha especificado nos últimos vídeos, são sim as atualizações dos times, inclusive times europeus e times brasileiros, já com as novas transferências, essa última janela de transferências, né cara? Pelo menos essa é a tendência. Alguns times que estão genéricos brasileiros voltando a ser licenciados, como o Flamengo, como o São Paulo, né cara? O São Paulo que tá firmando um patrocínio com a Konami, não tivemos mais atualizações sobre isso depois, mas estava assim, conversando e bem avançado para um patrocínio. E o São Paulo, como eu falei pra vocês, tem todos os seus elencos genéricos, tem os seus uniformes genéricos. Então tem a expectativa que já na próxima atualização volte a ser licenciado. O Palmeiras também vai chegar, tá rapaziada? O time do Palmeiras vai chegar licenciadinho já nessa atualização 3.4. Então isso também é uma expectativa muito grande por parte dos palmeirenses. Por quem gosta de jogar com times brasileiros, já que o Palmeiras vai estar desde o pé de 2020, né? 2019, se eu não me engano, que não aparece licenciado dentro do jogo. E também, é claro, o estádio do Pumas também foi confirmado que vai chegar. Fora outros conteúdos, teremos novas faces, por ser o big update, né cara? Vocês sabem que a Konami infelizmente não libera mais antecipadamente as informações que vão chegar na atualização. Então com certeza nós nos surpreenderemos com muito mais conteúdos. E também, é claro, o grande update de jogabilidade, que creio eu que também vai ser um dos mais aguardados. Porque promete que a Konami vai ter muitas melhorias de jogabilidade, algo bem perceptível, né cara? Logo quando vocês entrarem de cara no jogo, e isso eu estou muito ansioso para estar testando junto com vocês. Talvez sim, assim que essa atualização sair, no dia 21, né? Deve sair ali na madrugada ou antes da meia-noite. Eu pretendo sim trazer um vídeo para vocês, para a gente testar de fato o que mudou e o que melhorou. E do mais é isso, tá rapaziada? Foi só para confirmar essa data para vocês, que é muito aguardada por muitas pessoas. E agora sim que nós temos uma data oficial anunciada oficialmente no site da Konami. Eu tive que sentir a obrigação, né? De comunicar a vocês. Mas eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima e falou!